Oi galera, beleza do meu coração, eu sou a Made, sejam bem-vindos ao Detona Made e a saga aqui da Amora do Ensino Médio E eu tenho novidades A primeira delas é que eu peguei outra casa da galeria, porque aquela casa tava me irritando Vocês sabem que eu odeio quando coisa fica assim na minha frente do gameplay, então mudei aquela casa E também não tinha cama o suficiente pra senhora dos, pra Amora, mal caber as duas naquela casinha Então eu mudei, a casinha era linda, mas não tava sendo funcional, então eu peguei essa outra que também é uma fofura Olha só, ela toda rosa, bem Barbie Girl a casa E é isso, talvez ao longo da saga eu mude de casa, mas a mesa cozinha cor de rosa Tem a cama aqui, que eu acho que vou ter que colocar duas de solteiro E também temos novidade na escola, porque eu descobri que tem escolas aqui na galeria E eu coloquei uma escola bem legal pra gente, bem assim, uma escola mágica Tô bem curiosa pra gente começar aqui o nosso novo dia de aula E também vê se a Lila e o Scorpio vão aparecer na escola, que eu tô querendo muito conhecer eles Então vamos ver o que o futuro nos reserva aqui A Amora tava estudando agora pouco pra prova, mas ela já acabou Deixa eu ver se ela tem lição de casa Temos sim, ó, faz a lição de casa Prontinho, está estudando aqui, bonitinho E é isso, ó, uma casinha bem fofa, bem aconchegante Bom que fica tudo aqui no primeiro andar E fica melhor, mais fácil de jogar também Bem melhor, bem mais fácil O que a Senhora Duz está perguntando? A Senhora Duz tem mensagens aqui no coelhinho social dela, vamos ver Ah, mensagens, olá, espero que você já esteja sendo excelente Ai, descobri que tem como reagir Olha só que legal Tem como colocar reações Será que a Senhora Duz fez mais amizades? Nossa, me conhecem Senhora Duz tem que sair para umas baladas Conhecer o Tritão Deixa eu ver se eu consigo mandar mensagem para mais colegas, ó A Molly tinha mandado essa mensagem Eu vou mandar aqui uma mensagem para o Zé Marcondes Vou falar uma mensagem amigável para ele Zé, e aí, como você tá? Vou fazer uma nova postagem sobre viagem Vou fazer uma narrativa feliz Eu disse, é divertido viajar, mas às vezes também é uma delícia ficar em casa Verdade Olha a minha roupa que eu fiz, veio aqui no inventário Vamos ver Dar de presente, vestir traje, vender visual no trend Vou ter visual no trend Digitar preço Vou colocar 150 mesmo Ai, eu e a Senhora Duz acabamos de virar grandes amigas Ai, eu vi que esse negócio do trend, a gente tem seguidores, né? Registrar um visual Ah, tem como registrar um visual Pena que eu botei ele para vender, né? Tá bom Então, tá bom Vamos esperar dar aula para... Dar o quê? Dar a hora para a aula Para a gente poder estudar Começar daqui uma horinha E vamos torcer para a Mora e a escola... Opa Lila e Scorpio estarem na escola nova Que eu quero muito conhecer eles Vamos lá Deixa eu só descer aqui a minha webcam Para vocês conseguirem ver as tarefas ali em cima da escola E prontinho, estamos aqui Por que todo mundo está de uniforme e eu não estou de uniforme? Ninguém me avisou que era para vir de uniforme Mas deixa eu mostrar para vocês aqui a nossa nova escola Vamos começar aqui pelo visual de fora Olha só, ela tem bem uma vibe de escola mágica Que eu achei bem legal Tem um relógio aqui Tem uma criatura aqui que é a criatura, sei lá, mascote da escola Então vamos visitar aqui andar por andar na nossa turzinha Que eu ainda não vi, eu só vi pela galeria mesmo Que a gente tem um cantinho... Ah, a sala da diretora, olha só A diretora é a May Prescott É a mesma diretora da outra escola, né? A gente entra aqui, a gente tem a sala de troféus Temos esse cantinho, que é o quê? Essa é a sala de outra pessoa Aqui temos o estacionamento A gente tem um cantinho que deve ser a sala dos professores Temos a enfermaria, que legal Tem até uma enfermaria Aqui tem um cantinho... Um cantinho gamer de lazer Que isso, que legal Tem aqui um lugar de dançar Tem aqui uns computadores mog gamers Olha só, com webcam e tudo Lan House na escola Tem um mega banheiro A gente tem armários A gente tem aqui um moço que ele congelou Olha, a gente tem uma sala aqui de basquete Um mini auditóriozinho Muito legal Uma bola ali brilhando Banheiro enorme A gente tem uma piscina Ah, que legal Tem uma piscina Tem aqui, tipo, vestiário, né? Um lugar de academia Aqui é o refeitório Tem um restaurantezinho aqui pra comer E aqui desse outro lado Tem uma biblioteca super legal Bem tecnológica também Subindo, a gente tem um cantinho aqui de palestras e eventos Com umas mesas bem chiques Um lugar de festa Aqui é um lugar de fazer palestra Por aqui temos uma sala com computadores Ah, aqui a gente tem uma sala de aula Vamos ver Aqui a gente tem uma sala de aula de magia É basicamente uma escola de magia Que legal Aqui tem outra sala Deve ser a sala de ciências Aqui tem a sala de artes Outra sala aqui bem mágica Já tem um professor ali dando aula Armários Aqui temos essa outra sala Com a outra professora aqui A gente tem essa sala aqui com livros E uma bola de cristal Um lugar aqui pra plantar coisas Olha, a gente tem lugar pra astronomia Com um negocinho de estrelas Bem escola de magia mesmo, né? Achei bem legal Ficou bem temático com florentia O que a gente tem? A gente tem mais nada aqui E lá fora a gente tem aquele mesmo lugarzão que a gente tinha antes Então vamos começar aqui a nossa aula Estou triste que eu não tenho uniforme igual todo mundo Vou colocar aqui meu outro lookzinho Eu tô com um lookzinho de frio, mas não tá fazendo frio Pronto, mudei meu look Vou fazer aqui umas amizades Ó, deixa eu ver A aula ainda vai demorar duas horas pra começar Eu queria ganhar um armário Como que eu ganho um armário? Ah, aqui ó Reivindicar a posse do armário Vamos pegar então Reivindicar posse Eu ordeno que esse armário seja meu Gente, a morando é muito engraçadinha Acho que ela anda naquele modo confiante Ah não, é porque ela tá confiante Deve ser por isso Tá, reivindiquei o armário E agora? Decorar armário Comprar bola de futebol americano Pegar maçã Refrescar Deixa eu decorar meu armário Ó, adicionar a decoração chique Dark academia Que legal Eles querem ter colocado a estética aqui Quem é você que tá falando comigo? Gente, é o Zé Marcondes O Zé Marcondes é bonitão, gente Como assim? Como assim o Zé Marcondes é bonito? Por que você andava com aquele saco na sua cabeça, Zé Marcondes? Gente, ele é gato Não é isso? Por que ele andava com aquele saco na cabeça? Tadinho do Zé Marcondes Já vou aqui, ó Contar a história inacreditável, né? Fazer amizade com o boy Quem diria que o Zé Marcondes é um gatinho, gente? Tadinho, o moço tá congelado A moço tá olhando pra ele Será que ele tá assim de propósito? Ó, juntar seu desafio da posta inteira Ele tá assim de propósito E não deu tempo pra decorar meu armário Que ódio Olha, mas eu sou da sala É verdade, né? Eu sou da sala do Zé Marcondes Gente, estou chocada Que o cara é gatíssimo Vamos lá aqui pra primeira aula Que é exercitar na esteira Eu não quero me exercitar, gente Eu... Ah, não Agora é aula de estudos sociais Então tá bom Cabe todo mundo aqui, gente? Tem cadeira pra todo mundo? Tadinho Uma moça ficou sem cadeira, gente Tadinho da menina Ai, vem cá Tadinho Sentou no chão Coitada, gente Tá sem... A escola enorme desse jeito A gente não tem cadeira pra menina Se você não tá A vida não tá fácil Pra vocês verem A musiquinha ali tocando A musiquinha bonitinha Vamos acelerar aqui o tempo, né? Enquanto dona mora Estuda aqui nessa linda sala de aula Vou até tirar uma foto, ó De tão bonitinha que ela tá estudando Mas uma bonitinha as salas, né? Dessa escola Cadê meu crush, gente? Enquanto Scorpion chega Eu estou de olho aqui, ó No Zé Marcondes Tem como jogar um bilhetinho pra ele, não? Podia ter nessas interações? Não podia? Gente, o ânimo dá a bola Ai, menina me tá estudando Num ânimo de dar inveja Muito estudiosa Tá pensando, ó Eu vou ali comer um sandubão Com o Zé Marcondes Ai, pronto, acabou Ser amigável com o colega Com o Zé Marcondes mesmo Ele mesmo Amigável Vou alegrar o dia dele A gente conversa no meio da aula, gente Ah, mas já acabou a aula, né? Então tá bom Eu já fui amigável com o colega Ser amigável com alguém do corpo docente Vou ser amigável com a professora, ó Fazer uma apresentação amigável com ela Mas eu queria estar conversando com o Zé Marcondes Mas tá bom, pronto Vou fazer um elogio sincero pra ele Ô, Zé Marcondes, vamos comer, né? Vamos ali pro refeito Ele foi embora Vou seguir o Zé Marcondes Eu vou seguir o Zé Gente, mas ele anda meio engraçadinho Será que ele tá com sono? Ou ele anda do estilo desleixado mesmo Eu vou ali no refeitório Ai, eu vou decorar aqui o meu armário, né? Cadê o meu armário? Ué? Cadê meu armário, gente? Deixa eu pegar aqui um rangão Que eu tô com fome Moça, deixa eu pedir a minha comida Ai, gente, deixa eu pedir comida Eu tô com fome Pedi comida Vou pedir brownie arco-íris Mas mó bonitinha essa escola, né? Gostei muito Cadê o Zé Marcondes? Vou sentar aqui com ele Ai, tá ocupada a mesa Que vida, cara Que vida triste Não tem nem cadeira pra eu sentar, gente Que tristeza Eu vou adicionar o Zé Marcondes aqui no meu coelhinho social Olha, Cassandra falou sobre mim Amora é diversão pura Não é a melhor pessoa pra passar o tempo do que ela Que fofa Gente, é muito uma Amora mesmo Do multiverso Pra ela ser adorada desse jeito Só no Amora verso Em minhas mãos Um travesseiro deve ser classificado como objeto perigoso Que comece a guerra Gente, eu sou muito popular O Zé me mandou mensagem Amores, estamos tentando entrar em contato Pra falar a respeito da garantia e sentido da sua geladeira Eu acho que era uma piada, né? E vou mandar um beijinho Vou mandar uma nova mensagem Vou falar com o Zé Vou mandar uma mensagem paqueradora, gente Porque eu sou direta Vamos na sabeteria Quero tirar uma casquinha de você Eu não acredito nisso Amora, né, gente? Amora Eu não acredito O que ele vai responder, será? Vou fazer uma nova postagem sobre almoço Vou fazer uma narrativa constrangedora Porque não tinha mesa para mim Cadê a minha postagem? Não foi a minha postagem? Gente, eu tô com 213 seguidores Tô muito famosa Será que o Zé não vai me responder, não? Zé, me responde aí, Zé Eu tô tensa Agora que ele me responda logo Cadê ele? Receber conselho em postagem do coelho Não, chegou a hora da aula Que ódio Vamos lá estudar agora O que é aula de agora agora? Eu não quero estudar Aula de artes da linguagem Eu tava fazendo muito bem uma aula de linguagens ali no No meu aplicativo de mensagenzinhas Ai, gente, o Zé sentou do meu lado O Zé sentou do meu lado Olha isso, produção O Zé sentou do meu lado Tô muito feliz Ai, ai Eita, a gente tá conversando? Ah, não Isso é depois O papo de depois Precisa atenção na aula Sem conversinha Sem namorico na aula Né, dona Mora? Acabou? Acabou a aula É isso A Mora impressionou o corpo docente Aprendeu muito hoje Parabéns Eu quero falar com o Zé Marcon Eu só não entendi Por que eles são de uniforme, gente Vou receber conselhos sobre postagem Vai, Mora, minha filha Reaja Ai, ele veio até mim Gente, eu tô muito paqueradora Que isso A Mora mal chegou na escola Já tenho crush Nem conheceu o Scorpio ainda, né? Eu vou só vir aqui na frente da escola Pra tirar uma foto bem bonita Fazer a fotinha da Thumbnail, né? Eu sempre esqueço de fazer a fotinha da Thumbnail Depois eu fico tentando Caçar fotinha pra Thumbnail Prontinho Tirei aqui algumas fotinhas Eu achei aqui essa habilidade de baile, ó Criar um cartaz de convite para o baile O que seria isso? Tá bom E o que isso faz? Placa de convite para o baile à mão Qualidade excelente Claro, a garota é uma artista Tá, já anoiteceu Eu tô aqui na escola ainda Só deixa eu ficar por aqui, viu? Eu e minha preguiça de De viajar no No viajar lá dos Sims Muitas coisas interessantes De se postar no Coelho Social Aconteceram com a Mora hoje Acesse Tá bom, eu acesso Vamos ver o que dá pra gente fazer Quem imaginaria que levar uma travesseirada no rosto Parecia ser tão emocionante Mas, gente Eu não fiz guerrinha de travesseiro Amora, você já pensou em tocar a guitarra? Acho que você arrasaria Que fofa Muito obrigada Eu vou mandar uma nova mensagem para o Zé Vou mandar uma mensagem engraçada Vamos ver A pessoa que inventou a correção automática morreu hoje Que ela desmancha em paz Eu não entendi essa piada Nova postagem Postagem sobre almoço Vou fazer uma narrativa estressada Parece que eu estou me afogando Devido a pressão da escola E o almoço é o único momento que eu consigo respirar Que isso, gente A garota Marcar sim Vou marcar o Zé Marcondes Numa mensagem para a criadora Zé, beijo Eu amei esse coelhinho social Ai, gente Tomara que ele me responda Ele me respondeu O Zé me respondeu, gente Eita, ganhei dois risinhos Cadê a galera Para, né Fazer aqui o casal Zé Marcondes e Amora Vou dar um coelhinho pela escola Fazer o que, né Fazer essa lição de casa Vou ficar por aqui mesmo Olha, gente Ganhou romântico Mas acho que amanhã Depois da escola Eu vou sair pela cidade Para ver se eu esbarro na Lili E no Escorpio Por que? Por que que eles não estudam nessa escola? O que que tá acontecendo? Eles são adolescentes Vou chamar o conselho Tutelar pra eles Tem que estudar, gente Como assim tá faltando a escola? Já faltou dois dias Isso é inadmissível Não pode faltar Porém assim, sentadinha Ficou muito fofo O que mais que a gente pode fazer? Corrida animada Sentar no chão Já tô sentada no chão Vou dar um rolezinho pela escola Enquanto o tempo não passa Vou decorar meu armário, né Deixa eu decorar meu armário aqui Que eu nem sei qual que é Ah, esse aqui Decorar armário Decoração Dark Academia Esportiva Grunge gótica Kawaii Animes Jogo Ai, eu tô querendo ver a Dark Academy Grunge kawaii Deixa eu ver a kawaii Depois eu vejo as outras Se tiver como mudar Ai, que fofo Decorar armário de anime agora Que bonitinho Decorar armário gótico Decorar armário grunge Nossa, o grunge é lindo Decorar armário Dark Academy Nossa, que lindo também Todos são lindos Vamos ver todos, vai Esportivo Jogos São bem simples, mas são lindos Práticas ecológicas Decoração chique Nossa, o chique é chique mesmo Eu amei o Dark Academy É o grunge Que era aquele Isso, o grunge é lindo E o de O kawaii também é fofo Bem colorido Mas eu vou no grunge Porque tem umas borboletas Bem bonitas Gostei desse Tá Mas por que o povo não decora O deles, né? Dar voltas animadas Acho que eu vou morar na escola Ninguém me expulsou Vou ficar por aqui mesmo Ficar aprendendo Aprender nunca é demais Vou fazer o que? Não sei o que eu vou fazer Acho que vou ficar lendo lá na biblioteca Enquanto eu não passo o tempo Ó, deixa eu ler A primeira lua de Peter Barker Vamos ler esse livro Prontinho, acabei o livro Vou aproveitar e postar uma resenha dele no Coelhinho Social Vou ver aqui Nova postagem sobre o livro Narrativa Feliz Quem imaginaria que o livro A respeito de lhamas Joias adoradas E amor por refeições múltiplas Seria tão incrível Gente, o meu papo sobre o Zé Bombou Tô muito famosa Vou fazer uma nova postagem agora Sobre o sonho de casa Estressada A solução de casa vale 0,1% Da minha nota anual Não consigo relaxar sem saber Qual será a minha nota Então tá bom Mensagens Vou mandar uma mensagem para o Zé Vou mandar uma mensagem Engraçada para ele Eu pedi um ovo e uma galinha pela internet Depois conto qual dos dois Chegou primeiro Ai, deixa eu Ah, já vai dar na hora da escola Já já de novo Dá nem tempo De eu tirar um cochilinho Tenho uma amizagem como Dulce Sério, não consigo viver sem ela Que fofo Vou mandar um coração Vou mandar um coração É minha própria postagem Mas vou mandar o coração Mensagem Ninguém me respondeu Que triste Postagem Sempre emoção de moda Narrativa energizada Podemos dizer Icônico das cores O tecido das estampas Nota 10 de 10 O pessoal da escola Já tá chegando E eu nem saí da escola Eu continuo aqui na escola Deixa eu até tirar uma foto Aqui da escola Prontinho Deixa eu tirar uma foto Assim da mora com a escola No fundo Uma foto bem sonhadora Olha Bem ansiosa Para o futuro Ó, mas eu acho Que a gente não vai ter Novos alunos, né? Mas assim que eu sair Da escola hoje Eu vou andar pela cidade Para ver se eu esbarro na lila E no escorpio Pois não é possível Que eles não estejam Estudando aqui Não é possível Temos aqui Pegar maçã Renunciar a posse Decorar armário Deixa eu comprar Uma bola de futebol americano Porque eu nem sei Para que serve isso Se é para brincar, né? Fazer alguma coisa É uma bola E aí? Fazer treino Fazer treino Ai, vou fazer um treino Ai, não vai dar aula Começou Hoje virá uma sessão De preparo para as provas Após a aula Fique à vontade Para se unir A nós Na sala 2 Para o tempo que quiser Não é obrigatório participar Mas é uma prova Nessas textas Então estudem Eu não quero Será que a gente Sai estudando nessa sala? Ai, o Zé Marconi Está de De cabeça No saco de novo O puto Com o saco Na cabeça de novo Estou na aula de artes E que legal Que fica o quadro Realmente Fica uma aula de artes Que legal isso Valeu Realmente adquirem Várias habilidades Artísticas Trabalhiteatro Fotografia e pintura Prontinho Deixa eu conversar Com o Zé Marconi Por que será Que ele usa Esse saco Na cabeça Baile Afirmar Se realiza Do baile Para usar cartaz Convidar para ir Ao baile Convidar para o baile Pede dicas Sobre o baile Prometer Faltar ao baile Junto Que legal Mas ninguém Falou sobre o baile Ainda Deixa eu fazer Amizade com essa moça Que eu não conheço Verdade né Essa moça Nunca tinha visto antes Deixa eu dar um rolezinho Pela escola Para ver se a galera Está aqui Mas eles estão estudando Em outra sala Vai ver Eles estudam aqui Mas eu só não Esbarrei neles ainda Acho que não Acho que eles não Estudam aqui mesmo E que a Mora Estou fazendo Estou na sala Eita Eu estou A Mora acaba de saber Que eu tenho O seguinte traço Socialmente desconfortável É a bruxa humilda Mesmo Vou gerar briga Com a professora Igual a bruxa humilda Tá Mensagem Sem mensagem Fizer uma nova postagem Sobre almoço Energizada De que outra forma Conseguiria A energia Para chegar A fim do dia Comida Combustível Que mantém Minha sanidade É a Mora Mesmo Gente 100% A Mora Só tirando a parte Que ela é querida Na escola Que essa parte Eu não entendi Mas está tudo bem E ela não foi almoçada Depois que eu falo No que está com fome O outro professor Professor da sala 2 Para entusiasmar-se Com interesse A Mora Acaba de saber Que na UI Tem os seguintes traços Maldosa Eita A aula já vai recomeçar Eu nem saio do lugar Não é a música ali Tocando Solta No som Agora é a aula de ciência Da computação Que preguiça Gente Cansei de assistir A aula Quero fazer amizades Quero conhecer A Lila E o Escorpio E o Escorpio E saber Por que Eles não estudam Aqui Acabei Eu não vou estudar Para a prova Porque eu sou uma pessoa Muito estudiosa Já estou estudando Em casa Senhora Dulce Pega firme Comigo Então não vou Ficar estudando Aqui Vou dar um rolezinho Para ver se eu me esbarro Na Lila E no Escorpio Vou vir aqui Nesse parque Que eu não conheço Ainda bom Que eu aproveito E conheço Cheguei aqui No parque vacilante E vamos aproveitar E fazer um tourzinho Para a gente conhecer Olha O dia está lindo Tem umas florzinhas Um cantinho de comer Que a gente tem Uma pessoa O senhor Jack's Vila real Ali tem um banheiro Tem um lugar Para brincar Só isso Mas que Parque Sem nada Para fazer Tem um parque De diversões Ali Andar na roda gigante Eu consigo Ir na roda gigante Como assim Eu consigo Ir na roda gigante Que isso Ah É um parque Olha só Que legal Eu achei Que era de mentirinha Esse parque Tem um moço Aqui Vitor Fem Legal gente Olha Tem uma sorveteria Que legal Eu amei isso Depois eu vou tirar Uma foto aqui Bem assim Vai ficar chique Vou desenhar Na janela Pronto Que legal Acho que aqui Daria uma foto Bem bonita Vou vir para cá Nossa Mas aqui é super legal Para ter aqueles Encontros de filme Sabe Dá para fazer Uma série bonitinha A pose dela Que fofinha Gente Muito fofa Pronto Deixa eu Continuar andando Aqui pelo parque Para ver Se eu acho Meus futuros Amigos Deixa eu ver Tem uma galera Que não é Nenhum Dos meus amigos Aqui eu posso Bebidas E pedidas Aqui eu posso Pedir Cupcakes Tinha um lugar De sorvete Ó Tem uma casa Do terror Aqui Tinha um lugar De sorvete Tava afim De um sorvetinho Viu E de comida Casquinha de mentas Com floc e chocolate O favorito Da poeirinha Nossa gente Eu preciso de um cachorrinho Chamado poeirinha Preciso Urgentemente Cadê meu sorvete Moça Pega logo Tá sem sorvete Ai que raiva Eita Zé disse Amora Ouça a dica dos idosos Que não conseguiam Sair da piscina Sem escada Vá academia Deixa eu fazer Uma risadinha Mensagens Amores Estamos sentando Entrando em contato A respeito da garantia Da sua geladeira Eu acho que isso é uma piada Olá Espero que seja Seja excelente Obrigada Cassandra Eu vou aqui Nova mensagem Para Cassandra Uma mensagem Amigável Cassandra Deve se marcar De passar um tempo Qualquer dia Que fofa Eu só não sei Onde que essa moça Enfiou meu sorvete Moça Eu quero sorvete Por favor Muito obrigada Moça Na verdade Eu acho que eu tomei Dois sorvetes Ai é isso Eu não tenho amigos Eu não tenho nada Gente Ai o Zé O Zé tá aqui Eu acho que é o destino Gente Eu acho que é o destino Eu acho que é o destino Deixa eu fazer uma elogia Sincero a ele Meu sorvetão Meu Deus Amora nunca foi triste Amora nunca foi triste Com seu sorvetão A foto Amora nunca foi triste Mas nossa Cadê o Zé A gente vai ter Um primeiro encontro Aqui ele Elogia sincero Alegrar o dia Mas bem que ele podia tirar Esse saco da cabeça Né Tão bonito Pra esconder a beleza Será que ele vai No negócio Dá uma volta E atração romântica Com o Zé Será Será que ele vai Comigo A gente foi A gente foi Na atração Fofinha Eita Será que Quando a Amora Conhecer o Scorpio A gente vai ter Um triângulo Amoroso Eu quero muito Ver isso Mas eu tô achando Muito estranho Que eu não tô Esbarrando com eles Em lugar nenhum Eita Vocês já foram Na atração romântica Eita Como é que foi Essa atração romântica Durou um segundo A atração romântica Ela tá tendo Surtos internos Acho que foi bom E o Zé Foi embora Gente Eu não entendi Se foi bom Ou ruim Ou esse negócio Eu não entendi Sinceramente Deixou a Amora Sozinha ali Gente Que maldade É isso É isso Vou dar uma voltinha Aqui Pra ver se eu acho Meus futuros amigos Se não Eu vou lá Bater na casa deles Tá difícil Essa situação Tá fácil não Olha gente Eu fui convidada Pra uma festa Do pijama Só que tá tarde E aí eu tenho que ir Escondida Mas eu já tô Na rua mesmo Senhora Dulce Não sentindo Nem minha falta Ah eu tô pertinho De casa Olha isso Então tá bom Tá eu fui na festa Do pijama Só que não tem como A gente ver como que é Prontinho Estou aqui pronta Pra mais uma Aula Mais um dia de aula E ainda Sem meus amigos Lilescopio Eu tô muito confusa Porque eles não vieram Estudar É isso Talvez eu tenha que jogar Uma vez com eles Pra meio que ativar E eles virem pra escola Não sei Mas vamos curtir aqui Esse novo dia Na nossa aula nova Na nossa escola nova Tem uma bola pegando fogo aqui Vou jogar basquete Com os amigos Fazer arremessos Arremessos próximos Ah eu vou sozinha Não posso nem Chamar uns amigos Que tristeza E é isso Joguei uma vez A bola e desisti Olha tá Tá rolando briga aqui Vamos ver O que elas querem Sem tretas Na escola Gente Sem tretas Chegou a hora de ir Vamos agora Para a aula De negócios Vai Eu não vou pra aula não Vamos assistir a aula aqui Então Professora Vamos dar aula Professora Vamos lá gente Cadê a aula Ah tá Faltou treze Negócios Uai É o almoço Tá meio bugado Isso aqui Nem teve aula E já tá na hora Do almoço Tô confusa Esse quebra-cabeças Tá muito confuso Isso aqui é a Cassandra Não é? Que é minha amiga Vou sussurrar para ela Sobre Paixonite Vamos ver o que eu digo Será que eu vou falar do Zé? Será que eu falei do Zé? Aliás Cadê o Zé? Deixa eu falar com a diretora Discutir sobre paz mundial Sei que quando começar as provas Deixa eu ver aqui Ensino médio Revisar a programação Hoje é quinta Negócios e língua estrangeira E sexta prova Entendi Amanhã é que eu tenho prova Eu e a Cassandra Viramos boas amigas Que legal Agora está na hora De eu ir para a minha aula Nossa Mas está mal estranho Os horários Está meio bugado Hoje a aula Aqui O Tachi termina em Rapidão E nem passou aqui Os tempos E deu que eu tinha comparecido Para a aula Está zoadaço Então está bom Vou embora para casa Mas é isso galera Vou finalizando por aqui O nosso episódio Vai escarrendo a minha cara Amora Mas vou finalizar por aqui O nosso episódio de hoje E torcer para no episódio que vem Amora se esbarrar Na lili do escorpio Que eu vou arranjar um jeito Desses três se esbarrarem Então aguardem E é isso Não esquece de seu like Nem de se inscrever E ativar o sininho E aguarde o terceiro episódio Então um beijão para vocês E tchau